Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Tão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrudes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel. Em linha. Daniels, Zuzman, na dianteira. Vamos! Bom, demorou. Vamos ter que tentar invadir lá e o bicho vai pegar pelo visto. Bom, não tem sniper. Os apartamentos podem estar cheios de inimigos. Acho que os dois blocos inteiros. Bom, então aqui vai ter gente pra caralho. No teatro vai ser mais tenso ainda. Vamos avançar por aqui. Tá, eu já tenho munição. Vou nem pegar. Já abri caminho. Também não vejo ninguém, mano. Oba, mas tem gente. Mas tem gente. Não sei onde é, mas eu já ataquei uma granada. Parece que pegou em alguém. Não consigo xingar nada. Agora eu enxerguei um ali. Já foi um aqui. Uh, regenera a vida. Zuz, preciso ajuda. Obrigado. Já foi mais um. Nossa, a minha aqui tem um recoil miserável. Caralho, o cara não morreu, mano. O kit é ali, mano. Tem que ir. Calma aí. Obrigado. Obrigado. Deixa eu já relar inteiro logo. Daqui a pouco o Zuz vai poder me dar mais. Cadê os caras? Cadê os caras? Não sei. Não vi, mano. Aqui. Acho que tem lá em cima também. Olha, eu só vejo... Ali, olha ali. Eu só vi o brilho do tiro, mas não vi o cara, mano. Meu pai. É uma boa ideia mesmo. É o morteiro. Me joga uma fumaça de sinalização. Contato às 12 horas. Vamos tacar lá. Vamos ver qual é se dá uma ajuda a isso. Eu já tô na merda. Eu tô com medo de morrer, mano. Eu tô achando que por aqui vai ter... Deixa eu voltar aqui e ver se eu acho algum kit médico, alguma coisa, mano. Tô achando que aqui, de repente, tem algum kit ou algum memento que eu não vi. Não tem nada, mano. Eu tô na merdaça. Eu vou morrer já, velho. Ele não queria morrer. Não queria morrer. Foi mais um. Foi mais um. Bom, então limpou geral, pelo visto, né? Ok, tô vivo ainda. Tá de boa. Bom, eu, se fosse vida real, eu não passava. Tá bem que o meu soldado é mais em shape do que eu, né? Salvei um candango. Putz! Tomei um tiro só, mas também minha mira ali foi, né? Puta que pariu. Eu mereci morrer mesmo. Você tá bem? Você tá bem? Ah, não. Eu tô tomando tiro pelo lado. Você tá bem? Já foi daqui. Deixa eu pegar o do lado. Eu tô morrendo pelo lado. Tá cheio de chucrute. Ó, aqui que eu tô morrendo. Ó, ó, ó. Filha da puta. Deixa eu matar aquele candango lá. Já foi. Agora mata o daqui. Aí, melhorou a mira. A coisa vai... Funciona melhor, né? Bom, tem um kitzinho aqui e uma arma nova. Ok, boa. Vamos avançar. Vamos avançar devagar. Vamos avançar devagar. Oi! Te vi, hein? Opa, em cima. Fudeu. Recua, 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 recua. Por aqui dá pra ir? Nossa, tomei ele um tirambaço, mano. Matei o maluco lá na sorte. Deixa eu me rilar porque o bicho tá pegando. Eu tô precisando de ammo, velho. Cadê o cara da munição? Tô precisando de ammo. Não adianta trocar de arma porque aquela também tá sem ammo. Deixa eu tentar... Ali em cima tem um carinha. Cotinha. Vamos na grosseria, né, cuzão? Bom, tem um kit aqui. Outro carinha na grosseria indo pro saco. Cadê o cara das granadas? Manda aí, manda aí. Manda aí, mano. Tem que encher de granada lá. Peguei o kit no chão. Boa. Vamos encher de granada. Calma aí, tem arma aqui. Cadê a arma que tava aqui? Aí. Vou precisar já. Foi mais um. A granada levou outro. Manda aí, mano. Não tem mais munição, senhor. Obrigado. Vai. Aqui não tem ninguém. Tem que ser por aqui. Boa. Que arma é essa? Não quero saber dessa porra dessa arma que eu nem sei qual é. Vamos avançar. Aos pouquinhos. A missão tá tensa, cuzão. Ó o maluco como é que desce devagarinho. Consegue acelerar o passo, não, Zuz. Porra. Bom que eu olhei pro Zuz. Isso me lembrou de me rilar, velho. Demorou. Pode deixar que eu venho aqui e te dar um help, seu fracote. Filho da puta. Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Ué, o cara ia fazer ligação direta pra quê? Pra gente não ir na porra do caminhão? Vambora, vambora. Dá posição que tem gente pra caralho agora. Pra já. Eles estão perto da escadaria principal. Outro lado. Dá posição. Dá posição. Porra. Toda vez tem que pedir. Eita, vai dar tempo. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Nossa. Ah, eu tenho a minha querida. Eu tenho a minha querida sniper, cuzão. Agora vamos avançar. Agora vamos avançar. Tomou-lhe um pipoco, mas não morreu. Morreu. Calma que eu tô tentando. Mas a vida não pode ser tão apressada assim, porque senão a gente dança. Deixa eu tentar liberar um espaço aqui. Tomou tiro, mano. Morreu. Bora reload lento do caralho. Olha lá, mano. Como é que os caras não morrem com um tiro de sniper desse, velho? Mano o carinha ali em cima. Errei o tiro feio pra caralho. Ainda bem que ele não acertou. Oba, a granada aí. Cuidado, hein. Como é que esse maluco não morreu? Morreu, né? Fala pra mim que morreu. Morreu não, cuzão. Tá vindo. Já manda. Bem lembrado. Bem lembrado. A hora que eu mirei, velho. Ui. Tomei um pipocão. É pra cá que eu tenho que avançar, mano. Não tem jeito. Deixa eu avançar, ó. Eu tô sentindo que eu vou morrer já, velho. Nossa, ainda bem que eu acertei logo. Volta. O que que tá havendo? De onde eu tô tomando tanto dano? Olha, daqui. Daqui, cuzão. Já foi. Tomou-lhe um pipocóvis. Calma que tem um cara numa porra de uma arma muito pesada aqui. Levantou. Levantou de babaca, hein. Levantou de babaca. Ah, mano. Olha lá, mano. Eu fico revoltado com esses tiros de sniper que não mata, velho. Agora o cara vira e me mata. Quer postar? Aí. Foi mais um. Achei que tinha aí do geral, mas tem um maluco ali me olhando. Olha o baquete médico aqui. Gostei. Gostei de achar esse kit médico. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara que tava aqui? Cadê o cara que tava aqui? São... Meu Deus. Meu Deus. É muito dano de tudo quanto é lugar. Taca granada, né? Arregulando o granado. Tenta dar uma aliviada, né? Tô tentando, meu irmão Mas você não tá vendo que a porrada tá comendo, não? Porra Aí, eu vou avançar agora Agora eu consigo avançar Acho que em vez de eu ajudar o cara Eu matei o maluco Zuz, manda aí, manda aí, manda um kit aí Deixa eu ver se não tem nenhum kitzinho por aqui Não tem Tem um aqui, nice Manda Não quer mandar, né? Tá bom Deixa eu ver se eu acho mais algum kit médico Acho que aqui é Não é Tem emo aqui Bom, o cara não quis mandar, já pega daqui então Bom, a gente vai precisar pelo visto, né? Se ele falou que tem granada de fumar É porque a gente vai precisar, né? Então vamos avançar Olha, cuzão, a campanha tá ficando cada vez mais tensa, velho Parece uma criança Alguém tem um chocolate? Sim, senhor Aposto que estão com fome Vamos, pega Mano, isso não é macaco, não é criança, velho Olha como é que fui errada Caralho, olha a quantidade de gente, mano Ah, perfeito Merda Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros Vamos tirar todo mundo Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel Eu não falo alemão Demorou, pô, então a gente vai ter que resgatar uma turma Dá um desconto, sargento Ah, nem pensar, soldado Nem pensar Agora vamos falar a verdade Achei bem tosco botar um chocolate pro alto A criança vem correndo igual um bicho, hein, velho Foi feio Não é assim que funciona Não é bem assim que funciona Ele é de família judia alemã Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã É, todo mundo tem algo que prefere esconder Não acredito que temos que nos preocupar com o chupro Tem uma criança lá Tem idosos também Não dá pra salvar todos São civis Mandamos eles pra retaguarda É o que vamos fazer Vamos investigar aqui a área, né Não custa dar uma bisoiada, né Eu já não encontro mais nada nessa vida Oba, olha aí Não custa dar uma bisoiada Cadê? O caminhão tá pra cá, né Eu tô sentindo que eu vou chegar perto do caminhão E a porrada vai comer, velho Só um minuto, pra dar partida nessa belezinha Certo, a gente dá cobertura Ó, já falou que tem que dar cobertura Porque o bicho vai pegar, mano Cadê? Vai fazer pegar essa porra ou não vai? Olha a merda Olha a merda Olha a merda Caralho Da onde que eu morri que nem vi, meu irmão Bom, deixa eu já botar a minha sniper Porque a porrada vai comer daqui Um já foi Tem outro aqui Já foi Ah, o cara tá com uma porra de uma Com uma porra dessa, entendeu? Errei o tiro, mano Mas cadê? Ali, ali Tem uns caras desse lado que eu tô ligado Eu tô morrendo igual o capeta aqui Mais do que o Cuphead É claro que eu vou cortar umas mortes aí Que senão vai ficar chato Mas esses caras atiram e eu morro, velho É isso que tá acontecendo Todos eles com essa merda Dessa caralha Dessa arma aí Olha outro ali E os caras não morrem Aí outro lá Eu tenho que dar um tiro Pra evitar que eles atirem E aí eu consigo matar Tomou-lhe um Pipokovski na cabeça Boa, limpei Limpei o perigo do blindado Cadê? O Cruz aonde? Eu tenho que destruir o bagulho Então calma aí Pegou ou não pegou? Eu tenho que destruir Já foi Cadê? Cadê minha sniper? Vambora, vambora Finalmente, mano Caralho Eu tava morrendo igual um capeta ali Você não tá ligado Obrigado pela cobertura Acho que podem estar se reagrupando ao norte Tem que avisar o pilotão Temos que tirar eles daqui rápido Isso ou trincheira Muito arriscado Não queremos eles no fogo cruzado Meio tarde pra isso Depressa Mano, com esse tanto de prédio Não tem um cara na janela Pra atirar na gente Que bom Ué, vai deixar ninguém entrar não? Para aí Deixa os caras entrar, mano Entendi Ali embaixo tinha cobertura Pra todo mundo Ver o caminhão ficar parado ali Ana Ana Espera aí Pra onde vai? Mano, eu vou sair O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão Bom, então é onde ela vai ficar Temos que tirar essas pessoas daqui Vamos Tenente, deixa eu ir Ninguém vai Você tem dois minutos Eu vou com você Não, só o Daniel É perigoso demais Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro Sim, senhor Volta rápido pra cá Sim, senhor Caralho, sobrou pra mim Buscar a porra da criança lá, né, velho O cara já falou que é perigoso Ó a merda Sozinho Pra buscar a porra da criança Ó, ó Ó Vai na porrada mesmo, cuzão Vai na porrada Ai Ai, doído, hein Ui, não, é pro outro lado Calma aí Ai, fodeu Tem outro Uso de escudo Nossa Aaaaa Por que que o cara não atirou, mano? Soldado burro Fodeu Agora como é que eu volto? Será que alguém ouviu os tiros pelo menos? Tem que ter ouvido, né? Alguém tem que vir me ajudar Ah, merda Tô com medo de entrar aqui Não tenho arma Não tenho nada Eu tenho que procurar a guria Cadê o chocolate agora? Pra ela vir correndo Cadê o chocolate? Deve estar em algum lugar aqui Bora, guria Dá as cara aí Que eu não tenho muito tempo Pra ficar aqui passeando, não Porra Numa dessa que eu abri Vai sair o bicho Tudo vazio Claro que vai estar na última porta, né? Ei, menina Vamos Vou te levar pra sua irmã Vamos, filhota Gostei do teu teddy bear, hein? Gostei do teu teddy bear, hein? Pô, ninguém vai atirar em mim Numa criança na mão, né? Tá tudo bem Ó, tem uns caras ali, ó Tem uns caras ali, ó Será que eu passo por aqui? Não, né? Acho que era um lençol só, velho Os caras vão me achar, mano Ó, aqui ele tá de costa Vambora logo Tomei Puta que pariu Fui capturado, mano Não pode ir na força bruta Vamos devagarinho Devagarinho Quieto Tem que ir na tensão agora aqui, cuzão Ó, o cara daqui passou Posso avançar um pouquinho Cadê o daqui? Tudo bem Tá vindo, tá vindo Mudou de direção Vamos por aqui Ah, meu Deus Outro ali de costa Ah, meu Deus Pra onde eu vou? Porra, guria Ó a merda que você foi me meter, guria Olha a merda que você foi me meter Não, não olha pra cá, não Isso, 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 cuzão Olha pra lá, isso Você sai daí, por favor Pra eu poder andar Saiu, beleza Vamos devagarinho Tem alguém por aqui que eu tô sentindo Ó, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Vamos pra cá É pra cá o caminho da gente É pra cá o caminho da gente Tá tudo limpo Tá tudo limpo Ah, meu Deus 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 Tudo bem é o caralho Eu tô com o cu na mão, cuzão Olha pra cá não, porra Passa reto Isso, isso Tem mais ninguém aqui não, né Não, não Vambora, vambora Vambora Vou agachado pra não fazer barulho Porque eu não quero que dê merda Ai, fodeu 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 Ah, o Ted Bear Esquece o Ted Bear, filhota Não há, agora não é hora Ó, os caras estão falando O maluco, eu acho que ele tomou no cu Dá uma portada na cara desse maluco Ih, ele achou o Ted Bear Ih, mano Dá uma portada na cara dele Dá um porradão Não, às vezes o silêncio é melhor, né Pronto Pega a porta o Ted Bear, caralho Tá indo muito bem Já estamos chegando Ela não tá entendendo o que eu tô falando Não adianta falar nada Só preciso de você corajosa mais um pouquinho Não adianta encorajar Ela não tá te entendendo Quem fala alemão é o Zuz Não é você Não se preocupe De que buraco eles estão saindo Não sei, mano Mas Temos que continuar avançando Lá não dá Tô contigo, Ana Da onde tá saindo tanta gente, mano? Ah, meu Deus Os caras ali Cadê? Eu não tenho uma pistolinha, mano Vai ficar tudo bem Eu não tenho uma pistolinha Boa Limparam o meu caminho Limparam o meu caminho Porrada tá comendo Vamos aqui agachadinho Fingindo que não é nada com a gente Morreu também Nice Que não é nada com a gente Tirou pra mais uma Vamos pra cá Vamos pra cá Vocês não tão me vendo não, tá? Tô passando por uma criança aqui Mas super normal no meio da guerra Isso é super normal na guerra Fica relax Morreu mais gente aqui na minha frente Vambora Abre caminho, gente Abre caminho Bora Ninguém viu a gente ainda Merda Granada Boa, boa, boa Morreu os caras Acho que agora a gente dá pra dar uma avançadinha Cheguei Cheguei Vamos pro caminhão, filhota Chegou, caralho Me deu um trabalho da porra Me deixou com o cu na mão Mas a gente conseguiu, hein Obrigada Podem se cuidar a partir daqui Vamos Vamos escoltar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor Se formos com eles É provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann Vamos limpar a rua E tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães Reocuparem o hotel Cada pelotão que passar por aqui Vai estar em perigo É, mano Mas tua decisão Não tô curtindo muito, não Não tô curtindo muito Tua Tua ideia é da gente escoltar os caras, não Ó os cachorros Vai vir em mim Essas porra O cachorro, claro que vai vir em mim, né Lançando granada Deixa eu atacar aqui a granadinha Me rilar Ah, deita Tava pensando que vai aonde? Você Tá pensando que vai aonde? Vocês tão pensando que vocês vão pra onde? Ui, tomei Ó o lança-chama Ainda bem que já foi pro saco Mais um lança-chama ali Já foi pro saco Sai, ele vai daí Sai de perto que ele vai explodir Tá, eu tô sem emo, mano Cadê o cara da munição? Não tem ainda, né Nossa, foi clutch essa, hein Foi clutch Eu não tinha mais munição nenhuma Ainda bem que acabou a bagaça Ó, o Coroa se apresentou pra dirigir Quero ver se é bom piloto Já foram os dois Nice Só vamos Ih, mano Mataram a irmã da mina Ela morreu Continuem Vamos O que diabos ele tá fazendo? Seguindo ordens Todos de volta pro hotel Mexam-se, mexam-se Não era pra gente ir escoltando? Não é nada que possamos fazer Esse trabalho todo pra morrer a mulher, mano Olha o vacilo Olha o vacilo Human Cross Jack É, mano O bicho tá pegando Pelo menos eu fui herói em uma ação, né, cuzão? Mas tá valendo Salvei a menininha, porra Encontrei um memento E é isso aí Vamos pra próxima missão nessa porra